E aí, meu nome é Roberto Pantotti e você está assistindo sucesso.com com três S. Não vou me esquecer aí de assinar o canal e dar um joinha aí para ajudar o meu trabalho. Vamos lá. Você sabe o que é Bitcoin? Bitcoin nada mais é do que uma moeda digital. Bacana, né? Inclusive, se você quiser saber exatamente o que é Bitcoin, na minha opinião, o melhor vídeo explicando o que é o Bitcoin é do mercado Bitcoin e eu vou colocar o link bem aqui embaixo. Então, é um vídeo simples, ele é bem visual, ele é bem fácil de entender e melhor ainda, ele explica o que é o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Mas vamos lá, o que a gente está vendo? Para quem nunca ouviu falar, tem um tal de irmãos Wikilovs, acho que é Wikilovs, é uma coisa assim. Foram uns caras que no começo do Facebook, eles eram amigos do Mark Zuckerberg lá em Harvard, quem deu o livro da rede social vai saber do que eu estou falando. E esses caras, eles teoricamente eram para ser sócios do Facebook, mas o Mark Zuckerberg não quis fazer a rede social junto com eles e fez o Facebook sozinho. Inclusive, depois eles processaram o Mark Zuckerberg. Esses Wikilovs, eles são dois irmãos gêmeos de famílias riquíssimas, chegaram até a ser medalhistas olímpicos, esses caras. Eles são caras muito inteligentes e eles estão aí também, falam muito sobre inovação. E eu vi uma entrevista com eles no TechCrunch, deve ter, sei lá, um mês, dois meses, que eles falavam que o Bitcoin está se tornando o novo padrão ouro. Olha que interessante. Por qual motivo? Porque hoje existem várias coins, existem várias moedas digitais, porém a mais popular é a Bitcoin. Ela foi o começo de tudo. Ela foi a tecnologia mais popular na área e ela continua sendo a mais popular. E todas as outras tecnologias da blockchain, elas foram meio que derivando do Bitcoin. O Bitcoin como se fosse o início de tudo. Pelo menos foi o início de tudo popularizado. Foi o que popularizou tudo nessa área. Então o que acontece? Todas as outras coins agora, as outras moedas, elas acabam, que estão se padronizando de acordo com o valor do Bitcoin. O que significa isso? Significa que o Bitcoin se tornou, e vai se tornar, o pessoal fala que vai se tornar, na minha opinião já se tornou, o padrão ouro, o novo padrão ouro da tecnologia. É o padrão ouro digital. É basicamente isso. O que significa isso? Significa que sempre que todas as moedas do mundo, o que é padrão ouro? Significa que sempre todas as moedas do mundo que estão sempre subindo e descendo, porque a moeda é algo volátil, ou seja, um valor volátil, ela muda o tempo todo. A partir disso, o ouro, ele se torna o valor padrão. Então todas as outras moedas, elas se baseiam no padrão ouro. E o Bitcoin está se tornando padrão ouro. Eu digo que já é. E os irmãos Wikilove falaram, cara, ele vai ser o próximo padrão ouro. Então o que significa isso? Significa que é um bom investimento. Eu costumo falar que para você investir, eu, para quem não sabe, eu sou dono de imobiliária há cinco anos. Eu trouxe uma franquia americana aqui para a minha cidade como franqueado. E há um ano atrás eu saí dessa marca, fiquei com a minha marca própria. Então eu entendo bastante, principalmente de investimento em imóveis. E você vê que eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre educação financeira, que ficou bem legal. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem. Mas como é que funciona essa parte de educação financeira? No meu vídeo eu falo que educação financeira, na verdade, não existe. Você tem que gerar riqueza. Você tem que ganhar mais dinheiro. Você só deve se preocupar com educação financeira quando você ganha muita grana. Enquanto você não ganha muita grana, você tem que aprender a ganhar grana e ganhar cada dia mais grana. Então significa que todo o dinheiro que eu ganho hoje, eu ainda, porra, estou longe de ser um milionário, ter grana para ficar mobilizando o meu capital. Então o que eu faço hoje? Todo o dinheiro que eu ganho e sobra, eu invisto em alguma coisa que vai me dar mais dinheiro. Ou seja, eu vou abrir um novo negócio, eu vou investir em alguma ideia inovadora. Ou então eu vou investir em alguma coisa nova. E aí eu decidi, agora essa semana, eu vou comprar mil reais de Bitcoin. Por quê? Primeiro lugar, Bitcoin é uma tecnologia libertária. Então é algo que eu acredito. Eu acredito, eu aposto, eu acho que você deveria fazer o mesmo. Se a gente acredita numa tecnologia libertária, a gente acredita no libertarianismo, a gente tem que investir nisso. A gente tem que ajudar a esse mercado sair do papel, a ele se desenvolver e a ele se popularizar. E comprando Bitcoin é uma forma de fazer isso. Então eu vou comprar Bitcoin e aí você me pergunta, Roberto, é um bom investimento? Cara, é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu vou apostar. Mas é impossível prever o futuro. Se a gente pudesse prever o futuro, eu não ia comprar Bitcoin. Eu ia jogar na Mega Sena, porque eu ia saber os números e ia ficar multimilionário. Então ninguém pode afirmar para você que é um bom investimento a longo prazo, ou qualquer coisa assim, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ter um meteoro na Terra amanhã e vai todo mundo morrer. Ninguém sabe se vai ter um meteoro em todos os computadores do mundo e vai destruir o Bitcoin. Não tem a menor ideia. Entendeu? E é por isso que eu vou investir um valor relativamente baixo, né? Para ver de qual é. Eu não tenho nada a perder com isso. Eu recomendo que você faça o mesmo, né? Não, sei lá, mil reais. Sei lá, compra... Acho que dá para comprar... Eu acho que ele vende infrações de 25%. Então, sei lá... Acho que está a 2.200 reais o Bitcoin, né? Está mais ou menos isso o valor. Então você pode comprar, pelas minhas contas aqui, R$1.100, R$550. R$550 acho que é 25% do Bitcoin hoje. Agora esse vídeo está sendo gravado em julho de 2016. Se você está me vendo aí no ano de 2080... E aí? Abraço, tudo bom? O mundo era muito ultrapassado nessa época aqui, né? Mas então... Eu acho que vale a pena você apostar nisso e ver de qual é. Compre um pouquinho de dinheiro, sacou? Compre um pouquinho de Bitcoin. Uma porcentagem pequena lá, um quarto de Bitcoin, alguma coisa assim. Para você ver de qual é. Eu vou fazer isso. Eu não sei se está para comprar R$1.000,00. Vou até ver isso direito. Eu vou ver se eu compro na Chapo. Ou se eu compro lá na Fox Beach. Eu vou pegar a minha carteira lá de Bitcoin. Vou comprar. Vou ver em qual que eu vou comprar. Inclusive, nem sei ainda, né? Eu não sei se está para comprar 50% de Bitcoin. Se eu consigo comprar menos. Se eu comprar 50%, eu vou comprar, sei lá, R$1.100,00 de Bitcoin. Mas eu vou apostar no Bitcoin para ver de qual é. E você deveria fazer o mesmo. Então, assim, pegue o dinheiro que você ganha hoje. Se você ganha pouco dinheiro, invista em coisas que te façam ganhar mais dinheiro. E na hora que você for muito rico, cara, for milionário, aí você vai ter educação financeira. Aí você vai, sei lá, procurar um cara para poder te explicar o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Mas eu só recomendo isso para quem tem muita grana. O cara que tem milhões na conta, entendeu? Esse cara precisa de educação financeira. E aí esse cara, sei lá, vai mobilizar o capital dele, sei lá, no mercado imobiliário, vai mobilizar em fundos de capital. Tanto faz, né? Para mim e para você, né? Que a gente ainda é pequeno ainda, ainda quer crescer, né? Invista em coisas que te deem mais dinheiro, né? Em negócios principalmente. E em Bitcoin, por exemplo. Por que não? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Não vamos esquecer de curtir e compartilhar. Valeu!